Fala galerinha que acompanha o canal da Vinicius Motopeças Vamos para mais um vídeo de restauração E dessa vez gente, é uma moto detonada que chegou aqui Vem cá galera, que eu vou achar para vocês como chegar a essa moto Lembrando que vai ser feito uma restauração completa O cliente veio somente para fazer a cloca do cabeçote Mas a gente mostrou nosso trabalho, mostrou como trabalhamos Como é feito nossa restauração E ele autorizou fazer tudo Galera, nota nesse motor aqui gente O cara pintou esse motor com pinta fraca Que não é de alta temperatura Quando o motor funcionou, esquentou E ó, a tinta engilhou, ficou maior feura Então vamos lá, vamos deixar essa moto nova E assiste o vídeo até o final Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal Ajuda aí galera, dá uma força para o nosso canal crescer Por favor gente, então bora lá A mão da obra rapaziada, eu vou mostrar o passo a passo dessa restauração Contra o like de vocês Então galera, ela já está meio que desmontada Porque o cliente trouxe para fazer só o motor e ele decidiu fazer a restauração dela Então as cadenagens já não estão no lugar Mas a gente vai fazer a restauração completa de tudo Vai ser pintado tudo Vamos fazer a restauração dos plásticos também Substituir esses raios Gente, pelo amor de Deus O cara que pintou isso aqui Minha nossa senhora Nunca tinha visto um caso desse aqui não Até as mangueirinhas Foi pintada da injeção eletrônica Incrível, incrível mesmo Nunca tinha pegado um negócio desse, uma moto desse estado não Mas é isso aí A gente gosta dessas coisas quando chega aqui na loja Vamos cuidar aqui que tem muito serviço Música 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 Olha aí galera A XRE 300 Vamos levar para montar lá em Catola do Rocha Peça por peça Olha só a miudeza Muita miudeza Mas é isso aí, Tigrão, né? Mãos à obra E vamos aos depoimentos Edmilson A XRE Zinho foi a que deu mais trabalho Boa andagem Boa andagem E aí, Cleve? Que se estressou Foi a que deu mais trabalho Ali não tem membro dela não, viu? É isso aí Essa aí tem o que fazer Mas eu estava toda nos parafaltos É mesmo, viu? É, Cleve, que produto era aquele que estava naquela moto? É, eu acho que é asfalto É? Eu acho que é Gente, deu trabalho para limpar Deu trabalho para lixar Para pintar Foi tudo o trabalho Não foi nem duplicado Foi triplicado O trabalho dessa XRE Realizamos ou qual é a sua expectativa? Vai ficar muito linda? Que fique mais linda ainda É E perfeita Ela vai ficar perfeita mesmo Tomara, gente Que fique linda Porque o trabalho desse Tigrão Que você acha? Que vai ser uma das mais lindas Das restaurações mais lindas? Ele está segurando as pés Ele está segurando as pés Ele está abaixando Tigrão, bota a cabezinha Olha a coisa linda Que de linda Que de linda Está bom Ela está se lascar de fundo Trabalhando 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 Para quem vai arrumar menino Arrumar Do serviço Deus quiser Hoje Se ela não funcionar Mas Vai estar bem adiantado Enquanto isso Tudo dar a show aqui, tá? Não Nós termina Se eu quero ir com o motoclet É o motoclet E olha aí XRE Já bem adiantado O serviço A gente já montou As rodas Olha como está ficando Perfeita Essa moto Top de linha Depois eu vou falar Para o cliente Para ele trocar Esses discos Fazer a substituição Porque a galera Já está desgastada Olha só Como vocês estão vendo O vinil já está ali Colocar a guarnição De válvula Colocar a junquinha Que a gente Não colocou Pessoal Para não Sujar E agora Colocando o motozinho No quadro Porque a nave Está ficando top Muita calma Nessa hora aí Para não arranhar Forrando Bem direitinho Aqui A compara Como é difícil De botar Viu? E assim Até bem Tome Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.